Semana passada mostramos aqui no Balanço Geral o desafio solidário de faltas entre o Marcelo Agassiz e eu. Deu empate. Hoje a disputa do músico é com o Rodrigo Vieira, que aceitou a provocação, tirou o sapato, calçou a chuteira e foi para o jogo. Vamos ver como foi esse encontro épico no campo do Grêmio, no bairro Itopavazinha. Salve, galera! Estou aqui uma hora esperando o meu desafiante, mas ele não veio, arregou. Então fica para a semana que vem o desafio, ok? Ih, rapaz, o cara veio, molhou. Eu vim, galera, eu vim, não arreguei. Começa o duelo, Rodrigo, para a primeira cobrança. Bateu para fora do gol! Pressão para cima do Rodrigo, segunda oportunidade. Ele tomou distância. Cobrou para fora! Se prepara para a quarta batida. Bateu forte! Gol do Rodrigo! Essa não teve chance. Péssimo! Mas 1x0 já ganha jogo, né? Se ele errar todas, eu pegar todas, 1x0 eu ganho, né? Ô, Marcelão, moleza, hein, velho? Precisa bater ainda, não? Tenho certeza? Vamos economizar na edição, pô! É gol! Precisa bater mais? Marco, rogai por nós! E o desafio terminou de forma antecipada, precoce! 1x0 para mim. Se ele ganhar agora no escanteio, aí tem a nega. Vamos para a segunda batida do Rodrigo. Bateu, passou longe. Rodrigo, autorizado. Estou aqui como árbitro. Bateu bem, hein? Na trave! Marcelo tem 5 chances para fazer um gol. Vem chorando na trave! Entrou. Guardou. Marcelo vence o desafio do gol olímpico. Eu mandei treinar, Emerson. Quem não ouve, cuidado, ouve coitado. Mandei treinar. Então, da próxima, treina, né? Para de andar com bicicleta bateria, vai andar com bicicleta raiz, tá? Não deu para o Rodrigo, mas o importante na Maratona da Solidariedade é participar, é competir. Mas como eu conheço o nosso apresentador, ele já está bolando aí uma forma de se redimir, lançar um novo desafio na Maratona. E o Marcelão segue disputando faltas, tiros do escanteio. E parabéns mais uma vez, Marcelo, pela iniciativa. Empate na primeira oportunidade, vitória do Marcelo agora, mas no fim, todos ganham. Muita gente é ajudada, muitas famílias recebem os alimentos, por isso você que está aí nos assistindo, doe também, procure um ponto de arrecadação, faça a sua doação e eu vou voltar para o estúdio, que é o lugar que eu não devia ter saído. Bacana, bacana. Parabéns aos dois aí. Marcelão, irônico, sarcástico. Muito bom, Marcelo. Parabéns. E, Rodrigo? Que vexame, que coisa mais feia. Mas eu peguei muito mal na bola, Emerson, mas ele está treinando demais o Marcelo. Direto, ele estava lá desde as seis da manhã. Calma, Marcelo, calma que eu vou treinar mais. Parabéns aí pela iniciativa, o que importa é a solidariedade. Com certeza, bota esse pé na forma aí. Pelo amor de Deus, cara. Nunca mais, né? Mas o futebol também a gente fica um pouco sem jogar, mas a gente sente a falta de ritmo. Eu senti também, falta da patota. E eu senti, isso para mim foi montagem, não sei, não sei. Porque toda a vida no mesmo canto, está certinho o VT ali, Emerson? Sempre, sempre, fiel, verídico. Então tá bom, vou confiar em ti. Pode botar fé. Eu perdi mesmo, isso faz parte.